Bom dia pessoal, meu nome é Alain e vou dar aula de distrofias maculares, uma aula meio pesada para a volta do feriadão. Vamos lá, vamos sentir a goita. São doenças diagnósticos difíceis, né, que tem fatores genéticos envolvidos, muitas de causa ainda desconhecida, causa a cegueira legal em pacientes jovens e não tem muito tratamento disponível para isso. E a grande dificuldade desse tema é que muitas vezes você pega o paciente no estágio final da doença, o que dificulta o diagnóstico. Então, para ter uma forma mais didática, sim, eu dividi essas doenças em distrofias causadas por fotorreceptores e EPR, as que estão envolvendo só EPR, distrofia da membrana de BRU e da coroide. A gravidade dessas doenças vai aumentando à medida que você vai chegando nas camadas mais profundas da retina. Eu vou falar de todas essas. Então, a distrofia de cores é uma doença que pode se apresentar clinicamente de diversas formas. Então, é uma doença de penetrância incompleta, autossômica dominante, que pode ter defeito de visão de cores, sem ter baixa divisão. Você pode ter uma cegueira completa de visão de cores, sem ambliopia. E essas são as formas que ela pode se apresentar, tá? Visão subnormal, com uma degeneração de cores progressiva. Então, uma doença de autossômica dominante, como eu falei, ela pode se apresentar de forma esporádica ou autossômica recessiva e ligada ao X. Normalmente, o diagnóstico é com pacientes por volta dos 30 anos de idade, com uma baixa acuidade visual bilateral, simétrica, um escotoma central e a queixa principal é a alteração na visão de cores, tá? Os pacientes se apresentam com fotofobia e nistagmo. Clinicamente, o paciente vai se apresentar com um fundo de olho com uma fóvea normal ou uma alteração pigmentar inespecífica. Nas fases mais avançadas, ela pode ter macropatia e bolsaio, vou mostrar algumas imagens, e formar uma pigmentação espiculada em média periferia, tá? E a grande dificuldade do diagnóstico é que, muitas vezes, o paciente se apresenta já no estágio final da doença. No ERG, esse paciente vai apresentar uma onda fotópica, porque é representada pelos cores, né? Um flicker de cores reduzidas e a resposta dos bastonetes ainda é preservada. O eletro-oculograma nas fases iniciais é normal e pode se apresentar de forma subnormal nas fases mais avançadas, mas não é o que vai fazer o diagnóstico. Você tem defeitos nas cores verde e azul, verde e vermelho, e na angioflorescenografia, você vai ter um defeito em janela com halo hiperflorescente e o centro hipoflorescente. Então, aqui, a angiografia, né, uma hiperflorescência com o centro hipoflorescente e uma aclopatia e bolsaio. Aqui, outras imagens, você vê que o fundo de olho, numa fase mais inicial, você quase não nota tanta diferença, mas aí você tem que levar e fazer o diagnóstico pela epidemiologia, né? Então, aqui, talvez, é um dos slides mais importantes da aula, para o R1 e para o R2, diagnóstico diferencial e bolsaio. Quando eu era residente, o doutor Walter adorava fazer essa questão de prova, né? São doenças e o bolsaio, você vai encontrar várias outras distrofias, né? Então, distrofia de colis, macropatia por cloroquina, doença de Starvit, DMRI, buraco macular, doença de pato, distrofia macular, anular concêntrica e atrofia óleo do ponto cerebelar. São alguns dos diagnósticos diferenciais de bolsaio. Falando um pouco de doenças um pouco mais comuns, tem a doença de Starvit, foi descrita pela primeira vez em 1909, com uma degeneração macular condensiva em membros de uma mesma família. É a distrofia macular mais comum em pacientes jovens, tá? É uma causa comum de baixa acuidade visual central, abaixo de 50 anos de idade. A herança é autossômica recessiva por esse gene aqui, tá? Nas fases iniciais, não se consegue perceber tantas alterações no fundo de olho para a tamanha baixa de visão. Então, o quadro clínico, em ordem cronológica, você tem uma fóvia aparentemente normal, uma discreta alteração, seguido por uma fóvia com um aspecto de metal batido, né? Associado a fleques amarelos branquiçados ao redor. Vou mostrar imagens também. Na fase mais tardia, você vai ter uma aclopatia em buzai, né? Que é a atrofia geográfica. E se fala muito que é uma coisa muito frequente, 80% dos casos é o silêncio coroideo, tá? Porque os pigmentos que vão estar na frente do EPR bloqueiam a fluorescência da fluoresceína da coroide. Então, vai dar um sinal que a gente chama de dark coroide, nos segundos iniciais da anjo. Então, aqui, um aspecto inicial, já com alteração granular e despecífica. Aqui, você já começa com o aspecto metal batido. E aqui, a alteração com os flex no pólo posterior. A doença de Stargate, no ERG, você vai ter um fotópico normal ou subnormal nas fases mais avançadas. E o escotópico é normal. O eletrooculograma é subnormal nos casos avançados da doença. Você vai ter defeito na visão de cores também. E, na angiografia, você vai ter o depósito de lipofruxina no EPR, que vai gerar aquele sinal da dark coroide que eu comentei anteriormente. Então, aqui, algumas imagens para vocês verem. E as primeiras imagens de OCT, mostrando que você tem uma perda de fotorreceptores, já que é uma distrofia de fotorreceptor EPR, e das camadas, das células de anglionários da retina. Ainda não você tem extratos. Então, aqui, vocês conseguem ver aquele sinal da dark coroide. Por depósito de lipofruxina no EPR, você não consegue ver a fluorescência normal da coroide e um bullseye iniciário. Aqui, na hiperaltoflorescência, você vai ter uma hiperalto com um centro hipoaltoflorescente. Então, a retinose pigmentar é um grupo grande de doenças hereditárias que vão envolver fotorreceptores, EPRs, que vão causar defeitos de campo visual e baixa de visão. Então, o quadro clínico, ele é dado por uma, como a gente fala, uma tríade. São quatro sinais, né? O estreitamento arteriolar difuso, uma palidez de disco, uma alteração pigmentar e espículas ósseas, em média periferia. Então, aqui, a imagem clássica da retinose pigmentar, uma palidez séria de disco, um estreitamento arteriolar e as espículas, que aqui nesse caso, já estão até no polo posterior, quase mais avançada da doença. Elas podem ocorrer sem flex e sem disfunção de cones bem definido. O quadro clínico, normalmente, ocorre em jovens, com 20 a 30 anos, com aspecto do fundo de olho, com esse aspecto de bronze batido. E o ERG é caracterizado por ser normal. Então, aqui, esse aspecto, as primeiras imagens, as primeiras descrições. E aí, agora, mudando. Falando só das distrofias do epitélio pigmentar da retina, que não envolve fotorreceptor, são doenças mais comuns. Vou falar primeiro da distrofia do teliforme, uma doença de peste. É uma herança autossômica dominante, com expressão variável, que normalmente está envolvendo o gene que codifica a bestrofina, que é responsável pela membrana plasmática e base lateral do EPR. Então, ela tem alguns estágios. Estágio pré-viteiliforme, que não tem sinal clínico. Alterações pigmentares na mácula. Estágio vitiliforme, pseudopopio e a viteloroptima. Eu vou mostrar as imagens. Então, os exames complementares, aqui, o importante é saber que o eletroaculograma, ele é subnormal em todas as fases, nesse tipo de distrofia. Então, você tem um jovem ou uma criança que se desconfia dessa alteração, exame de eleição, eletroaculograma, que vai dar sempre subnormal, independente da fase da doença. O prognóstico é bom até por volta dos 50 anos de idade, quando podem surgir as membranas neovasculares, isso é o mais comum. Então, aqui, algumas fases da doença, né? Então, você tem uma alteração branco-amarelada no polo posterior de paciente jovem, formação do pseudopopio no polo posterior, e enquanto uma angiografia se vê, você não vê tantas alterações. Aqui, progredindo a doença, chegando, mudando do pseudopopio para a vitelictiva, que aí, sim, você tem o defeito de visão central nesses pacientes. Então, no adulto, a distrofia viteliforme, ela não tem estágios evolutivos bem definidos, tá? Ela faz parte das distrofias padrões, é a distrofia mais comum, talvez, no adulto. Normalmente, o diagnóstico é por volta dos 50 anos de idade, com paciente com queixo de metamorfopsia, ou ele é um achado de exame, você vai diagnosticar no exame de fundo de olho. O quadro clínico é uma baixa de visão bilateral e simétrica, ou em uma lesão oval, pouco elevada na mácula. O ERG é normal e o eletroaculograma também é pouco subnormal, diferente do caso da criança, tá? Defeito na visão de cores e você tem uma hipofluorescência central com um anel hiperfluorescente. Vou mostrar as imagens. Então, você tem uma alteração pigmentar em pacientes de 50, 60 anos. E aí eu vou falar alguns tipos de distrofias padrão, um pouco mais, as mais comuns, tá? A distrofia do padrão, chamada de butterfly, é uma herança autossômica dominante também, que envolve o gene RDS periferina. é caracterizada por um pigmento amarelo na fove ou com tri-radiais. O eletroaculograma é anormal e a angioflorescinografia é aquela hipofluorescência com hiperfluorescente. O prognóstico visual é muito bom, os pacientes têm boa visão. Então, foi descrito com um padrão com esse nome porque ele tem esse padrão butterfly de borboleta, na década de 70 por esse autor. Aqui a angiografia, um caso mais avançado, você tem uma hipofluorescência no polo posterior com esse formato. Aqui um outro aspecto, um pouco mais florido, né? E a angiografia. Então, ainda nas distrofias de EPR, a distrofia macular cistoide dominante é o edema macular cistoide de herança autossômica dominante, né? Normalmente ocorre entre os 10, o diagnóstico entre os 10 e os 20 anos de idade com uma piora progressiva da visão central em paciente jovem. O quadro clínico é o edema macular cistoide bilateral simétrico e não responde a nenhum tipo de tratamento. O ERG, nesses casos, é normal. Então, o paciente jovem com edema cistoide, que você não sabe explicar a causa, tem que ser investigada essa doença. Então, a distrofia macular anular concêntrica é uma herança também autossômica dominante, com quadro clínico, uma despigmentação ao redor da fóvea, sem um acometimento visual grave, nas fases iniciais, com espículas na periferia. Então, opa! Então, esse é o aspecto. As drusas dominantes, ou também chamada de Dunning-Handcom-Coroidits, ou Malasha-Levitinace, é uma herança autossômica dominante também. O quadro clínico, ele é evolutivo. No estágio inicial, quando o paciente é mais jovem, você tem drusas pequenas, confinadas só ao polo posterior, à mácula. À medida que o paciente vai envelhecendo, essas drusas vão se tornando maiores, mais coalescentes, drusas mais moles. E você já tem uma baixa divisão discreta. No estágio avançado, esse paciente tem uma atrofia geográfica secundária à membrana neovascular subritiniana. É importante fazer o diagnóstico diferencial de doenças sistêmicas, relacionada à doença renal, as doenças de membrana brasal, como Alpert, glomerulofrite. E os exames, você vai ter um ERG normal, um eletroplugograma subnormal, quando nos casos avançados. E na angiografia, lesões hiperfluorescentes bem definidas, com defeito em janela, nas fases mais avançadas. Então, você tem um estágio inicial da doença e num estágio aqui mais intermediário para avançar. Então, indo mais para a parte da membrana de Brum e coroide, essas distrofias, a distrofia macular pseudo-inflamatória de Sorsby, ela tem um prognóstico visual muito ruim, é uma distrofia macular, hemorrágica, de característica familiar, também autossômica dominante. São pacientes de 50 anos de idade que se apresentam com uma macropatia exudativa refratária a todos os tratamentos. O quadro clínico, em ordem também cronológica, é depósito do zenoide ao longo das arcadas, uma membrana neovascular exudativa que forma uma atrofia, uma cicatriz. Os exames complementares podem ser normais nas fases iniciais. Então, aqui, poucas pigmentações que evoluem com uma membrana neovascular super grave. E a distrofia coroidal, o reolar central, também é uma herança autossômica dominante, é uma causa de baixa visão em pacientes jovens, é bilateral, com prognóstico também bem ruim. Você tem, inicialmente, uma granulidade fovial inespecífica, uma atrofia de EPR, que evolui com perda de córion capilar, e atrofia geográfica. E, nesses casos, ERG e eletroalculogramas são normais. Então, você tem um quadro de uma hiperfluorescência na angiografia, que acaba evoluindo no outro olho com uma cicatriz, um defeito de janela por cicatriz. Eu acho que é isso. Desculpa se eu demorei. Estou à disposição, se tiver dúvida. Não sei se tem tempo para isso. Tá bom? Obrigado, Dr. Pimentel, e todo mundo. Boa noite. Eu sou a Elisa, sou residente do terceiro ano. Vou apresentar o caso clínico de hoje. Gostaria de agradecer, Dr. Sérgio Pimentel, a Dra. Maria Quioco, Lívia Conce e Alexi Gassi pela orientação no caso. Nosso caso é uma mulher de 52 anos, natural e procedente de Piracicaba, São Paulo, que apresentava queixa de baixa visual em ambos os olhos, progressiva, há cinco anos. Essa baixa visual era pior no claro. Ela não tinha nenhum antecedente oftalmológico e relatava que a irmã também apresentava baixa visual, mas nunca tinha sido investigada por oftalmologistas. De como a verdade era hipertensa e diabética. A acuidade visual dela com correção era 0,05 no olho direito e 0,1 no olho esquerdo. Na bimicroscopia não tinha alterações, a motilidade ocular era normal, o reflexo pupilar também normal e a pressão ocular era 14 em ambos os olhos. O aspecto fundoscópico da paciente é esse demonstrado na retinografia e aqui o maior aumento no olho esquerdo também. Na autoflu, a paciente apresentava esses achados. Olho direito e no olho esquerdo. Esse era o exame de OCT da paciente. E aqui com o maior foco na região da fovea, olho direito e o OCT do olho esquerdo. Agora com mais foco na região da fovea, OCT do nível da paciente. No OCT-A, a paciente não apresentava atoração na vascularização, no olho direito. No olho esquerdo, apresentava alteração próximo à região de uma cicatriz corretiniana. No campo visual, a paciente apresentou muita dificuldade de realizar o exame, teve bastante perda de fixação, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. A paciente foi submetida ao exame de micoperimetria, que demonstrou diminuição da sensibilidade, principalmente na região central. Então, diante desse caso de uma mulher de 52 anos com uma baixa progressiva a 5 anos, que apresentava a qualidade visual de 0,05 no olho direito e 0,1 no olho esquerdo, eu gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas. Ótimo, Elisa. O caso está super bem documentado. Se tiver, provavelmente a gente vai ter que voltar em alguns exames para a gente ter mais tempo para descrever as alterações. Maria Fernanda, você está assistindo? Você está aí? Sim, estou aqui. Boa noite, pessoal. Tudo em ordem? Você pode generalizar o comentário aqui? Quais seriam os diagnósticos diferenciais? Depois que você falar, Maria Fernanda, eu sei que a Fernanda Porto está assistindo também, se ela quiser fazer comentários, é só abrir o áudio e comentar, se alguém puder abrir o áudio dela. Pode falar, Fernanda. Bom, a gente tem o caso aqui de uma paciente de meia idade, com uma baixa de acuidade visual central, representada tanto pela acuidade visual quanto pela presença de escotoma central, e com fundo de olho, sem alterações específicas, na autossuorescência também, mas já com alguma perda de camada externa da retina no OCP, vindo da periferia para o centro. Então, em casos assim, é claro que sempre vem à nossa mente alguma distrofia macular, alguma distrofia de cone, e até mesmo, nesse caso, uma distrofia macular oculta. Mas, a gente, quando tem uma paciente com redução do ERG, principalmente a custa de cone, a gente tem sempre que levar em consideração alguma doença de origem neoplásica associada. Geralmente, como o Alan mostrou nas aulas, essas distrofias se manifestam em idade muito jovem. Então, quando a gente tem uma paciente de meia idade com sintomas e sinais recentes, antes de proceder para uma avaliação genética, que é um pouco mais provável, a gente sempre vai ter que excluir alguma retinopatia de origem neoplásica. Fernanda, ela tem cinco anos de história e, clinicamente, ela não tem nenhuma alteração. É muito importante isso que você falou, que é importante a gente descartar essa hipótese que poderia colocar a paciente no risco de ter uma neoplasia não diagnosticada. Mas ela tem cinco anos de evolução com perda de visão, talvez mais do que isso. e é assintomática. A avaliação clínica dela é normal. Com essa história clínica, você descartaria um CAR? Na verdade, não. Eu já fui surpreendida. É o raro do raro, né? Mas eu, ainda assim, faria uma avaliação, um screening de câncer, mais para CAR mesmo, mas é muito mais raro. Às vezes, pode ter alguma coisa. É pouco provável, né? Mas eu faria essa investigação por desencarno de consciência. Não é incomum. Dentro da raridade, né? E aí, a gente já descartando isso, a gente realmente fica com o potencial de uma doença genética. E ali a gente tem uma lesão hiperpigmentada no olho esquerdo, que confunde um pouco o diagnóstico, né? Eu acho que aquilo ali, enfim, a gente vê um defeito de camada de fibra nervosa ali na microperimetria. Então, ali é uma coisa que está só para atrapalhar, mas é um fundo de olho aparentemente normal, mas a gente vê alteração no OCT, né? Que é uma alteração bem compatível com doença retiniana de origem hereditária. E aí, a gente fica com uma possibilidade de distrofia padrão. E, na verdade, aqui, eu até aproveito para falar que hoje em dia é distrofia anular de coroide, coroide, anular central, distrofia de coroide central, distrofia padrão. Tudo isso é variação fenotípica do mesmo gen que é o RDS. Então, é um gen que, dentro das distrofias, a gente brinca que é um gen que é como se fosse a sífilis, que pode aparecer de um fenótipo diferente, com qualquer variado. Então, qualquer alteração macular, seja lá como for, a gente sempre considera o RDS porque ele mimetiza todas as distrofias maculares, inclusive a oculta. Então, é um diagnóstico de doença macular que tem que ser considerado. Depois, uma distrofia de cone, mas é bem menos provável, porque é um diagnóstico recente. E, realmente, a gente fica com a possibilidade de uma distrofia macular oculta. A distrofia macular oculta, na maioria das vezes, ela é tão oculta que até o ACT pode estar normal, inclusive o eletrorretinograma. Mas, em função do quadro clínico, eu acho que é um diagnóstico que a gente realmente tem que considerar. E aí, para a gente conseguir ter uma comprovação diagnóstica, aí é só o teste genético para tentar clarear, clarear não, estabelecer o diagnóstico definitivo. Isso, perfeito. Vou fazer um comentário. Vou fazer um comentário. Só um segundo. Só um segundo eu já chamo. Não sei se a Fernanda Porto está participando. Estou aqui. Oi, você quer fazer um comentário? Boa noite, pessoal. Parabéns aí pela sessão, que maravilhosa. Eu queria pedir para voltar no eletrorretinograma. Tá. Você pode voltar, Liza? Então, no eletrorretinograma da paciente, essa fase escotópica máxima, tinha alteração, tanto no olho direito, quanto no olho esquerdo. no... Mas é super normal, né? Eu não sei, eu vou muito normal o seu quanto é, mas... Então, esses valores, essa redução de 18% em relação ao valor mínimo. Ah, tá. Então, mas pouco alterado. É porque... Eu concordo com a Fernanda em tudo que ela falou, mas a retinopatia autoimune, geralmente, a gente tem um comprometimento funcional muito mais importante do que o anatômico. Então, eu acho que na idade dessa paciente, é um diagnóstico diferencial, mesmo tendo feito uma avaliação sistêmica, mesmo tendo cinco anos de evolução, porque, às vezes, pode ser só uma retinopatia autoimune ou você não localiza câncer, melanoma, nada. Então, eu não descartaria, assim, não. Eu acho que a gente tem que ter sempre o pé atrás. É verdade. A diferença é mais uma vez do teste genético, né? Porque se você localizar uma variante que seja compatível com o quadro, facilita acompanhar esse paciente. Sim. Meninas, posso mostrar uma alteração no OCT para vocês avaliarem? Elisa, coloca de novo no OCT. Outra coisa importante da retinopatia autoimune é a assimetria. Esse caso até que parece bem simétrico, então, isso também me descartaria um pouco a retinopatia autoimune. Sim. Porque, veja bem, olha, aqui, só para descrever para vocês, ela tem uma linha do EPR normal, sem alteração nenhuma. mas a linha de interdigitação, se você, Elisa, conseguir mostrando, a linha de interdigitação está fragmentada. Você vê uma zona elipsoide que está um pouquinho borrada acima dela, não muito elevada. Você tem um aplanamento da zona elipsoide. Externa também está fragmentada aí no centro. Quando você sai um pouquinho do centro, na região para a central, essas linhas melhoram um pouquinho, não tanto nesse olho direito, que é o olho que ela tem uma alteração maior no eletorretinograma multifocal. Vamos para o esquerdo agora, na imagem. Isso, olha, olha como é simétrica a alteração. A linha do EPR está normal, a zona de interdigitação está fragmentada, você não tem zona de interdigitação na fome, e parece que fora dela você tem. A zona elipsoide, ela também está um pouco borrada, menos do que no outro olho, mas ela sobe menos, ela é mais aplanada, e a zona elipsoide também está um pouquinho fragmentada no centro. Nas descrições de OCT da macropatia, da distrofia macular oculta, é muito sugestível essa alteração central do OCT. Eu queria perguntar para vocês se a gente valorizaria esse OCT. Imagina que a paciente tem 5 anos de seguimento, clinicamente ela não tem patologia nenhuma, o quanto que vocês valorizariam essa alteração? Porque é difícil de você fazer o diagnóstico de uma distrofia macular oculta. é um diagnóstico basicamente diferencial. Vocês levantaram duas hipóteses que são importantíssimas, uma retinopatia autoimune e uma retinopatia relacional do câncer, que são importantes diagnósticos diferenciais. Mas nessas patologias, eu esperaria uma alteração, principalmente aqui no olho esquerdo, uma alteração muito maior da retina externa e não concentrada na região foveal. Essa coroide não está espessa para a idade dela ou não, Elisa? Não, não. Sérgio. Oi. Uma possibilidade seria a distrofia de coniesse? Eu não, eu acho que não. Eu queria ouvir a Maria Fernanda e a Fernanda. Esse OCT realmente eu acho que é a característica clínica mais proeminente desse caso. E como a Fernanda falou, o ERG ele está subnormal, ele está pouco alterado. Mas realmente eu acredito que tenha, tem uma alteração na fovea, inclusive além dessas características que você mencionou, a gente vê esse micro gap entre o EPR e a retina neurosensorial. E esse gapzinho aí apontado pela seta é realmente muito característico de, por exemplo, distrofia de cone para a gente fazer mais aqui um diagnóstico diferencial, apesar do quadro clínico, da história clínica não ser compatível, mas é uma alteração que representa algum dano nos cones, principalmente ao OCT. Quanto à presença disso, quanto a esse aspecto em distrofia ou em retinopatias neoplásicas ou autoimune, na verdade eu acho que a gente tem pouca evidência para incluir e excluir esse tipo de característica, porque são casos muito raros, então a literatura tem pouca descrição sobre a variabilidade fenotípica tanto das retinopatias autoimune, neoplásicas e da maculopatia oculta. Até quando a maculopatia oculta foi descrita não tinha alteração nenhuma ao OCT e hoje em dia a gente já vê que um percentual pequeno tem uma alteração que pode ser isso e o mesmo é para a retinopatia do câncer e a retinopatia autoimune. Então esse OCT ele realmente serve muito para guiar a gente no sentido de mostrar que a retina externa está afetada, mas ele não nos ajuda no diagnóstico diferencial entre a retinopatia oculta e a retinopatia autoimune ou neoplásica. Por outro lado, Sérgio, por outro lado, a retinopatia oculta, ela característicamente a fase escotópica do eletro-retinograma de campo total é normal. Eu tenho dificuldade de interpretar esse eletro-retinograma de campo total que foi apresentado porque eu não sei o normal aí, né? Então eu enxergo ele e não sei o que que está alterado. Mas se o eletro-retinograma está subnormal, ele não é, não sugere, pode ser uma doença macular, pode ser, né, uma alteração genética macular mesmo, mas a distrofia oculta ou o eletro-retinograma de campo total é normal. E a alteração aparece só no eletro-retinograma multifocal. Exatamente. O eletro-retinograma multifocal é importante porque como a alteração principal está na mácula, ele pode dar alguma informação que valha. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, toda vez que eu vejo um quadro com uma baixa visual dessa, bilateral, e com fundo de olho praticamente normal, a minha primeira hipótese também é uma retinopatia autoimune, ou associada ao câncer ou associada ao melanoma. No entanto, uma coisa que me chamou atenção é que o primeiro slide da Elisa, quando ela falou das queixas, esses pacientes com CAR ou com MAR, eles invariavelmente tem queixa de nictalopia, de dificuldade para a visão à noite, eles são quase cegos à noite, e essa paciente tem queixa de perda visual durante o dia. Então, isso acho que diminui bastante a chance de se tratar de uma retinopatia autoimune associada a câncer ou melanoma. E o padrão do eletroretinograma sugere uma distrofia de cônes e bastonetes, e não de bastonetes e cônes. Como a gente tem uma... Eu concordo que realmente fala menos a favor isso tudo, são doenças muito raras, mas em se tratando da gravidade dessas doenças, tanto da retinopatia autoimune e da neoplásica, eu ainda assim, não desconsidero esses diagnósticos na minha avaliação clínica, tendo em vista a consequência de se comer bola no diagnóstico desses. Gostaria de mostrar o eletroretinograma multifocal. Sim, você pode mostrar. Então, a paciente apresentava no erg multifocal alteração de todos os anéis, mas principalmente nos anéis centrais, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. só comprova que é que isso ela não está, acho que o erg multifocal obviamente está alterado quando tem qualquer doença na mácula, mas aí é só, acho que isso ele só serve para nos dizer que essa paciente não está, não está fingindo, né? Uma baixa visual. às vezes a gente usa o erg multifocal, quer dizer, maior ou maior, em casos assim só para confirmar que o paciente não está fingindo. Porque, de novo, em termos de diagnóstico também não ajuda em nada. Outra alteração interessante que a gente não comentou, que a gente não conseguiu convocar paciente, essa paciente tem uma irmã que tem deficiência individual. Só que a irmã mora em Piracicaba, fora de São Paulo e não quer vir até o hospital para fazer exame. Então, é possível que esteja uma doença, se a gente descartar, obviamente, ela não tem patologia clínica nenhuma, mas, realmente, se a gente empatizar o exame e descartar, as patologias que são difíceis de a gente confirmar isso, provavelmente com o tempo, se a gente conseguir examinar a irmã e mostrar as mesmas características, a gente determina muito provavelmente uma doença com herança autossômica dominante, que é a herança da distrofia macular oculta. Certo? E outra coisa. Recensiva também, né? Pode ser. Se a gente não tiver, pode ser recensiva também. Certo. O gen que afeta essa doença, o RP1L1, ele é manifesto tanto em cones quanto em bastonetes. Das maiores descrições que tem de casos que a gente vê, sem dúvida, o eletroretinograma multifocal é que é afetado. O eletroretinograma de campo total não é afetado ou minimamente afetado. Então, eventualmente, como é um espectro de doença, tem pacientes que são totalmente assintomáticos, apesar de ter a genética positiva, familiar, e não manifestam doença. Tem outros pacientes que manifestam alteração anatômica, mas não tem repercussão visual. Eventualmente, podem ter pacientes que podem ter uma alteração pequena no eletroretinograma de campo total. E, preferencialmente, como essa paciente, uma alteração central muito maior. Entendeu? Então, talvez eu não descartaria a patologia, o diagnóstico, por ter uma alteração pequena, talvez, no eletroretinograma de campo total. Mas eu acho que a gente levou muito em consideração o diagnóstico diferencial que vocês comentaram. Essa paciente está sendo reavaliada, apesar de não ter nenhuma sintomatologia sistêmica, apesar de ter uma irmã afetada que a gente não conseguiu documentar. A gente está propondo para ela fazer o painel de avaliação genética. Então, a gente vai conseguir fazer na Mendelix. E no painel tem o RP1L1. Então, talvez a gente consiga fazer um diagnóstico genético dela para confirmar essa alteração. Ou não, e daí a gente parte, continua investigando essas patologias sistêmicas que são muito importantes que vocês enfatizaram. Certo? Bom, só que ia fazer numa arêntese, o diagnóstico genético ele é inclusivo, não exclusivo. O que isso significa? Significa que se vier demonstrando alguma alteração patogênica em algum gen, a gente confirma o diagnóstico. Mas um exame inconclusivo que não acha nenhuma mutação não exclui o diagnóstico de doença genética. O teste genético, hoje em dia, os painéis, eles têm uma sensibilidade de aproximadamente 70%, tendo em vista a cobertura dos painéis. Mas em 30% dos casos, a gente tem exames inconclusivos. e a razão para isso pode ser tanto porque ou o gene ainda não foi descoberto e, portanto, não foi coberto pelo painel, ou então a gente tem as técnicas de avaliação do DNA atuais ainda não são capazes de detectar ou considerar algumas mutações que, hoje em dia, não são consideradas patogênicas. Então, o teste está sempre em envolvimento, então, a gente, mesmo quando o teste genético vem negativo, a gente não pode excluir definitivamente uma causa genética, mas certamente faz a gente ficar mais atento nos demais diagnósticos diferenciais. E pode ter falsos negativos, né, Maria Fernanda? Isso. Exato. Vamos fazer uma pergunta para as duas Fernandas, para a Maria Fernanda e para a Fernanda Porto. Eu sei que nos Estados Unidos é muito fácil fazer hoje a detecção de autoanticorpos contra, por exemplo, recoverina, contra restina, que são os autoanticorpos retinhanos presentes na cara e no mar. Agora, no Brasil é fácil fazer isso também? Não sei, realmente eu queria saber. Eu falei nos Estados Unidos. Só lá mesmo. Pelo que eu sei, só em Oregon lá. Até nos Estados Unidos é só que eu também saiba, acho que em Washington ou no Oregon, um dos dois. Acho que até lá também tem essa dificuldade diagnóstico, né? É, no Harvard faz. São dois laboratórios que fazem nos Estados Unidos e a sensibilidade e a especificidade é muito baixa desses exames e entre os dois tem muito resultado discrepante. Então, muitas vezes eles não ajudam muito a resolver casos, não. Às vezes até complica mais do que antes de ter pedido, sabe? É que, na verdade, esses exames eles cobram uma série de autoanticorpos, né? Mas, na verdade, na literatura a gente só tem comprovação de um sendo causador de uma doença, né? Esqueci qual exatamente de quantos decais são. Mas, na verdade, só um mesmo que importa, né? Então, acaba vindo um monte de positivo que, na verdade, não serve para nada. Tem uns 20 autoanticorpos relacionados a patologias, mais ou menos. E tem uns três ou quatro que tem uma positividade maior relacionada a essas patologias, né? Talvez o mais importante seja o antirreconvenido, né? Na verdade, o meu mentor é um dos grandes estudiosos de retinopatia autoimune ligada ao câncer desses autoanticorpos e a minha conclusão atual é que quanto mais a gente estuda isso, menos a gente sabe e até agora acho que ninguém conseguiu achar algum outro autoanticorpo que esteja realmente preditivo e confirmatório de alguma doença sem ser antirreconverina e a acuporina em doenças de nervo óptico. O resto, na verdade, é só a especulação até esse ponto. Tem. Então, para ver como o caso dessa paciente, como é complexo, né? Porque a gente precisa de um painel genético, a gente precisa descartar as doenças neoplásicas ou autoimune sistêmicas para chegar num diagnóstico, né? Então, talvez seja mais fácil a gente fazer um painel genético e eventualmente ter um resultado positivo e confirmar, porque caso contrário, vai ser mais difícil a gente avançar com essa paciente, né? Sendo bem pragmática, desculpa. Fala, Fernanda, pode te falar. Não, assim, na verdade, como você falou, é muito complexo e, na verdade, em algumas situações que são bem recorrentes, na verdade, ou bem frequentes, a gente não vai achar resposta com nenhum desses testes. eu tenho diversos pacientes assim que a gente faz o teste genético, não vem nada, a gente faz o teste, avaliação neoplásica também não vem nada e a gente continua sem saber o que fazer. Então, do ponto de vista pragmático, eu faria realmente o teste genético primeiro para a gente fazer a inclusão de uma doença genética, né? Ou não. Se a gente tem diagnóstico positivo, acabou o problema. Se aí vem negativo, né? A gente mantém o screening neoplásico, que é autoimune e aí se a gente não acha nada, eu costumo fazer uma prova terapêutica com alguma imunossupressão leve nesse tipo de paciente, apostando em alguma retinopatia autoimune. E aí se a gente, se o paciente responde a uma imunossupressão, a gente fica com um diagnóstico empírico de alguma retinopatia autoimune. E aí se o paciente não responde ao corticoide, eu continuo fazendo a minha avaliação antineoplásica periodicamente seguindo esse paciente. Perfeito. Algum outro comentário? Alguma outra pergunta? Aproveitar que a Maria Fernanda e a Fernanda estão aqui. Se achar o diagnóstico genético é legal, mas é muito difícil achar. O caso continua complexo. A vida real é assim. Eu acho que a gente precisa, eu acho que fundamental a gente examinar a irmã dela. Porque se a gente encontrar alterações parecidas, é mais simples até do que fazer o pai geneal genético. Ou os pais, né? Se é dominante, um dos pais tem que ter a doença também. Se os pais fossem vivos, eu não sei se eles são. Mas a irmã com certeza tem alteração visual. O ideal seria examinar a família inteira. A gente pegar mesmo eventualmente um portador assintomático se ela tiver a doença genética. O ideal, na maioria dos casos, é avaliar os pais. Se a gente tem um caso recessivo, como a Fernanda mencionou, o irmão não ajuda muito. É. Porque essa distrofia dessa paciente, se ela foi herdada, ela pode ser autossômica recessiva. Se a irmã tiver a mesma coisa, você não vai conseguir distinguir se é recessiva ou dominante. Se a irmã não tiver nada, né? tiver uma outra doença, ela pode ser dominante ou até ligada ao X ou até recessiva. Ela pode ser não herdada. Então, pode até olhar a irmã, mas... E a irmã pode ser normal ter, sei lá, uma DMRI, uma serosa central. E aí a gente também não exclui doença genética porque a irmã pode ter herdado já em ponto. O ponto positivo de examinar a irmã é se ela tiver um quadro muito semelhante. É, aí sim. Pode ser que ela não tenha nada, pode ser que tenha uma catarata, pode ser que tenha uma ambliopia, pode ser que tenha um ceratocone, né? Sim, mas se for semelhante, você vai ficar na dúvida entre recessivo e dominante. Sim. Você sabe que é genético. Sim. Entendeu? Daí o painel vai ter uma ênfase muito grande, né? Para fazer... Não, só coloquei aqui, se você tivesse que escolher alguém, né? Na situação de Covid, só uma pessoa pode sair de casa, do apartamento, aí escolhe um dos pais. Deixa a irmã para depois, se tivessem vivos, né? Mas se a irmã é sintomática e se os pais não forem, eu prefiro examinar a irmã, certo? Para essa patologia. Ainda não, porque a irmã pode ter qualquer outro problema. Pode, é, pode, pode. É que eu estou jurando que ela vai ter a mesma alteração. Pode ser, está otimista, mas é verdade. Mas, assim, super obrigado pela super ajuda de vocês duas, do Max, das perguntas dele. das indagações. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer o painel para essa paciente, vai continuar investigando clinicamente a paciente, vai tentar convocar o maior número de familiares possível e se os pais dela forem vivos e puderem vir, a gente vai examinar também e a gente mostra para vocês de novo a evolução desse caso no segundo semestre, tá? Ah, legal. Parabéns pelo caso. Ótimo, que legal. Se não conseguir trazer a irmã, uma alternativa é pedir foto dos exames, alguma coisa. nem sempre eu consigo examinar, mas, assim, a gente consegue acesso aos exames à distância. Sim. Ajuda muito também. Perfeito, perfeito. Ótimo. A Elisa vai fazer uma revisão, é isso, Elisa, agora? Sobre maculopatia, distrofia macular oculta, certo? Então, que é a hipótese principal que a gente levantou, talvez tenha as outras hipóteses, mas seja a hipótese principal, tá bom? Você segue, Elisa? Vou fazer a revisão agora da maculopatia oculta. Então, a maculopatia oculta, ela foi descrita em 1989 por MIAC. Ela é uma doença que leva à perda da visão central sem anormalidades aparentes no fundo de olho nem na angiografia. O erg macular multipocal, ele é bastante alterado e o erg de campo total pode ser normal. A herança é autossômica dominante relacionada a mutações no gene RP1-L1. Então, 50% dos casos, eles têm alguma alteração genética associada. Na maioria das vezes, esse gene está envolvido, mas 50% dos casos também são esporádicos. Esse gene, ele é bem semelhante ao gene associado à retinose pigmentar e ele codifica uma proteína que está presente no axonema do pautorreceptor. Então, o axonema, ele forma o citoesqueleto do pautorreceptor e ele é muito importante para a manutenção da função porque ele participa no transporte das moléculas entre os segmentos internos e externos dos pautorreceptores. Então, alterações nesse gene levam a alterações nas proteínas que vão prejudicar a função correta dos pautorreceptores. Na apresentação clínica, o paciente apresenta uma perda visual característicamente bilateral que pode ser assimétrica e essa perda é progressiva. O que chama bastante atenção nessa doença é a idade de apresentação dos sintomas ela varia amplamente. Então, tem casos descritos de pacientes com 6 até 81 anos começando com a queixa visual. A idade em que aparece a queixa visual ela não se correlaciona muito com a gravidade da doença como a gente pode perceber nesse primeiro gráfico aqui. Mas, o tempo de duração da doença ele se correlaciona com a gravidade como a gente pode perceber no gráfico inferior. O paciente apresenta essencialmente uma diminuição da acuidade visual, fotofobia, como a nossa paciente também apresentava, perda da visão de cores e dificuldade também de fixação. No ACT os achados são bastante discretos e são essencialmente localizados na retina externa. Então, na retina externa a gente tem três linhas hiperreflectivas a zona elipsoide e a zona de interdigitação do APR e nessa doença nós observamos uma perda da zona de interdigitação, uma baixa reflectividade da zona elipsoide, um aplanamento dela, então a perda dessa elevação que ela sofre na região da fóvia, uma desconectilidade da zona elipsoide pode acontecer, a membrana limitante externa ela também pode estar alterada e o EPR, a linha do EPR ela aparece característicamente normal. Essas alterações no ACT elas nem sempre são tão marcantes, nem sempre dá para ver muito bem. Então, algumas vezes, principalmente nos pacientes com poucos sintomas visuais, elas são alterações bastante sutis. Então, aqui a gente consegue ver que mesmo os pacientes que têm alterações sutis no ACT, você tem um sinal alterado tanto da zona elipsoide quanto da zona de interdigitação. Então, aqui é um paciente com clássico que você consegue ver uma alteração do sinal da zona elipsoide comparado com o normal que é o de baixo. Um paciente com alterações sutis mas que também apresenta alterações no sinal dessas camadas da retina. Os pacientes com... Esse estudo ele dividiu os pacientes que apresentavam maculopatia oculta associada com GNRP1L1 em alguns estágios baseados nos achados de OCT e na presença ou não de sintomas. Então, aqui mostra o primeiro estágio, o estágio A, o estágio 1 eram de pacientes que não apresentavam nenhum sintoma visual mas que no OCT já começavam a aparecer sinais bem sutis. Então, um borramento discreto da zona elipsoide que podia estar presente só na região foveal como no estágio B poderia estar presente também na região parafoveal. No estágio 2 os pacientes apresentavam além da... além do borramento uma zona de interdigitação extinta que podia estar mais restrito na zona subnafóvia quanto na região parafoveal. E no estágio 3 os pacientes perdiam aquela elevação fisiológica da zona elipsoide ela apresentava achatada já tinha um afilamento da retina e no estágio 3B eles também apresentavam uma disrupção da zona elipsoide. Então, é importante ressaltar que quando eles dividiram esses pacientes eles viram que esses estágios eles se relacionavam tanto com o tempo de doença quanto a acuidade visual. Então, entre os pacientes no estágio 1 e os pacientes no estágio 2 havia uma diferença estatística significativa da acuidade visual e do tempo de doença. Entre o estágio 2 e o estágio 3 também havia uma diferença significativa mas havia uma sobreposição maior. Aqui, exemplificando então com OCTs dos pacientes em cada um dos estágios e tentando comparar um pouco com a paciente do nosso caso a gente consegue ver que a nossa paciente ela estaria no estágio 2B então ela tem uma ela tem uma alteração de sinal da zona elipsoide e tem uma perda da zona de interdigitação mas apesar dela apresentar esse achatamento ela ainda tinha uma elevação discreta da zona elipsoide tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Em relação aos outros exames a autoflur por exemplo alguns pacientes apresentam alterações muito discretas nesses exames então isso reflete talvez a boa função do EPR que caracteristicamente essa linha do EPR ela não é alterada nessa doença então isso pode influenciar os poucos achados que a gente encontra na autoflur é importante realizar esse exame porque a maculopatia oculta ela pode ser um diagnóstico na verdade uma apresentação inicial de muitas distrofias então quando nós fazemos autoflura nós teremos encontrar achados que talvez diferenciem essa doença das outras distrofias que tem achados característicos mais mais marcantes em relação ao eletroetinograma ela é uma ferramenta diagnóstica muito importante então os pacientes caracteristicamente eles apresentam um ERG de campo total normal tanto na fase escotópica como na fase hipotópica e um ERG multifocal alterado principalmente na região central no entanto os pacientes que apresentam uma doença mais avançada eles têm uma disfunção maior desses fotorreceptores então eles podem ter alteração tanto nos cones como bastonetes refletindo num ERG de campo total também alterado em relação a microperimetria nós vamos observar basicamente o que a gente observa também no ERG multifocal nós temos a alteração da sensibilidade macular mais central na região da fome aqui é a microperimetria da paciente mesmo e esse defeito que a gente observa na microperimetria do olho esquerdo reflete provavelmente aquele defeito daquela cicatriz e não necessariamente relacionado à doença a microperimetria ela é melhor do que o campo visual automatizado nesses pacientes porque eles têm uma fixação muito ruim então aqui a gente consegue caracterizar melhor os escotomas que o paciente apresenta em relação ao tratamento ainda não existe nenhum tratamento específico por se tratar de uma estrofia macular mas é uma doença que apresenta pouca progressão após 60 anos esses pacientes apresentam muitas queixas visuais relacionadas à perda da visão central perda de visão de cores então é interessante encaminhá-los para a reabilitação visual e se possível realização do estudo genético para auxiliar o diagnóstico para concluir a maculopatia oculta ela é uma doença que leva a baixa visual e a perda de visão de cores mas ela tem achados fundoscópicos exuberantes nem na angiografia o egg multifocal ele é importante uma importante ferramenta no diagnóstico que ele vai mostrar alteração central o OCT ele mostra alteração principalmente na retina externa na zona de episódio na zona de interditação mas são achados muito sutis exigem nível de suspeição da doença elevado para que consiga observar esses achados e o que a gente comentou durante o caso é muito importante os pacientes e familiares eles devem ser submetidos a uma avaliação para que tanto consiga diagnosticar a macropatia oculta se trata de uma doença que tem um componente genético importante mas também a procura de outras distrofias já que a macropatia a macropatia oculta pode ser uma apresentação inicial de uma distrofia que vai se desenvolver ao longo dos anos e até também para fazer uma avaliação genética mais focada nas distrofias que se está procurando excelente Parabéns a revisão veja bem a gente não fechou o diagnóstico como a Maria Fernanda e a Fernanda comentaram dessa patologia mas a nossa revisão tem que ser muito breve e tem que ser sobre um tema específico e eu achei melhor a gente falar sobre esse tema que é bastante incomum não é raro para a gente poder ter uma uma visão melhor sobre essa patologia Boa noite pessoal eu sou o Fernando Sunita eu sou a R3 aqui do HC e vou apresentar então a imagem da semana e agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela orientação do caso e na revisão nosso paciente é uma mulher uma menina de 11 anos com uma baixa divisão no olho direito já esse caso foi tirado de um artigo e o artigo dizia que essa paciente tinha uma baixa divisão já há muitos anos ela foi encaminhada para os autores do artigo para ser solicitada uma segunda opinião no caso não tinha nenhum antecedente patológico a paciente também não tinha nenhum antecedente familiar nada divisão a paciente tinha 20-50 no olho direito e 20-20 no olho esquerdo sem nenhuma alteração de segmento anterior ou de pressão intraocular e aí a gente tem essas fundoscopias do olho direito e do olho esquerdo do paciente essa é a imagem infrared do olho direito da paciente a gente consegue ver essa alteração central aqui vou deixar para o pessoal descrever mais para frente e ainda no olho direito realizando OCT nessa região nessa lesão o que a gente conseguia ver era essa imagem aqui bem característica com essas imagens de OCT-A já o olho esquerdo da paciente também apresentava umas lesões não sei se dá para ver aí mas a gente consegue ver essas alterações de refletividade retina interna aqui e quando é feito OCT talvez não dê para ver muito bem mas o que o artigo descrevia é que existia um espessamento da camada de fibras nervosas ele mediu e essa camada de fibras nervosas estava em 136 micra nessa região dessa lesão hiperreflete Bom, então frente a isso a pergunta que fica é o auxílio diagnóstico dessa imagem e mais especificamente a classificação dessa lesão Isso é uma patologia que é importante todo mundo conhecer para fazer diagnóstico diferencial porque pode estar relacionado a alterações sistêmicas então alguém quer fazer algum comentário ela tem uma forma mais avançada no olho direito de manifestação no olho esquerdo de uma forma mais frustra por isso que a gente pediu para falar sobre classificação Alguém quer fazer algum diagnóstico aqui? Só uma observação professor aqui a lesão eu deixei aqui ela tinha 756 micra Isso Você vê que a alteração ela está restrita a camada de fibras nervosas ela é na retina interna só ela não tem nenhuma outra alteração na retina e no outro olho que é um olho assintomático que é um olho normal que é alteração extramacular a alteração também é só na camada de fibras nervosas tem um espessamento muito leve e ela tem então essas lacunas nessa área algumas delas estão associadas a um aumento de uma perda de refletividade da retina neurosensorial logo abaixo vocês veem que essas linhas verticais escuras na alteração na imagem logo abaixo da imagem algumas dessas lesões elas tem um conteúdo interno que bloqueiam a refletividade formam essa sombra então alguém quer fazer algum comentário lembra de alguma lesão aqui parecida então isso essa lesão é um é um astrocitoma tá clinicamente essa essa menina tinha manchas café com leite na pele né e ela é um o nome clássico é um amartoma correto amartoma astrocítico de retina tá o astrocitoma você quer você quer continuar sumitado escrevendo e fazer uma revisão rápida claro vamos lá bom então a diagnóstica que o Dr. Sérgio falou é um amartoma astrocítico de retina e mais especificamente ele é do tipo 4 vou falar mais pra frente sobre essa classificação que foi proposta recentemente esse é o artigo de onde foi tirada a imagem tem o Carol Shields aí de qual altura tá fazendo a revisão bibliográfica sobre amartoma astrocítico a gente sabe que ele é um tumor glial das células da glia então ele está a nível da camada de fibras nervosas da retina ele é muito associado tipicamente classicamente associado à esclerose tuberosa mas existe descrição também de ele estar associado a neurofibromatose falando um pouquinho mais sobre esclerose tuberosa ela é uma uma patologia herança autossônica dominante uma prevalência aí de 1 para 6 mil casos o que acontece é uma inativação ou no GMTS-C1 ou no TSC-2 que codificam as proteínas amartina ou tuberina e a doença ela é caracterizada pela surgimento de vários amartomas seja no olho cérebro coração e vários órgãos no olho mais característico lógico é o amartoma astrocítico voltando a falar então sobre o amartoma astrocítico da retina especificamente a gente sabe que ele tem uma apresentação muito heterogênea que é o que a gente conseguiu ver na nossa paciente a gente consegue ver aqui na nossa esquerda o caso da nossa paciente o olho esquerdo dela a gente via só esse espessamento da camada de fibras nervosas sem nada muito mais alterado já aqui à direita é uma foto que eu tirei do átas de retina do freud a gente consegue ver essa lesão elevada da pediculada céssio que tem um relevo já bem significante aí com várias calcificações intralesionais com relação aos achados de OCT da amartoma astrocítico ele sempre aparece ou com uma massa sólida na camada de fibras nervosas que é o que a gente consegue ver nessas primeiras imagens a gente consegue ver essas massas na retina interna sólidas e a grande maioria dos casos 91% dos casos tem também espaços ópticos vazios e é aqui eu coloquei a imagem da nossa paciente que é o que ela tinha também e aqui nas imagens mais inferiores a nossa direita a gente consegue ver esses espaços ópticamente vazios agora falando um pouco mais sobre essa classificação uma classificação que foi proposta em 2016 por esses autores ela é bem interessante ela dividiu o amartoma astrocítico em quatro grupos quatro tipos diferentes e aí conseguiram estudar uma associação de cada subtipo uma apresentação clínica um aspecto clínico sistêmico diferente da esclerose tuberosa então o tipo 1 que é essa lesão plana sem tração na verdade nesse fundo de olho a lesão se localiza um pouco mais aqui é difícil de ver então a gente consegue ver um espessamento da camada de fibras nervosas mas ele não é muito elevado e não tem nenhuma tração e aí eu lembro pra gente que é o que nossa paciente tinha no olho esquerdo é um amartoma astrocítico então tipo 2 com relação ao tipo 2 ela já é um pouco mais elevada mas mede menos de 500 microns e aqui o que eles escrevem que já tem tração evidente nessa lesão esse exemplo do tipo 2 é na mesma paciente que é do fundo de olho do tipo 1 então na verdade esse fundo de olho contém dois tipos de lesão aqui um pouco mais em cima tipo 1 e aqui um pouco mais pele papilar já é uma tipo 2 que a gente consegue ver não está muito fácil de ver mas tem uma tração que eles escrevem como uma tração evidente voltando pra falar que esse tipo 2 ele está muito associado a surgimento de placas cutâneas fibrosas que também é uma manifestação da esclerose tuberosa com relação ao tipo 3 já é uma lesão que mede mais de 500 microns e ele é descrito como tendo essa calcificação em amora que é aquela imagem clássica que a gente consegue ver eu mostrei do átrio de retina e ela está muito associada ao astrocitoma subependimário de células gigantes que é um tumor do sistema nervoso central aqui a ilustração do tipo 3 não está muito boa a imagem mas eu fiquei por deixar a imagem do artigo para manter a originalidade mas é aquela aquela lesão clássica que a gente vê com vários glóbulos no fundo de olho com relevo calcificação calcificada e com esse padrão em amora que eles descrevem aqui o OCT da lesão e é interessante a gente falar que histologicamente é uma lesão semelhante na verdade é uma lesão idêntica exatamente igual ao astrocitoma subependimário de células gigantes então na verdade é a mesma lesão que a gente tem em cérebro e tudo mais só que uma localização diferente então por isso ela está muito associada a esse tipo de lesão sistêmica indo agora para o último tipo o tipo 4 e bem como o tipo 3 tem mais de 500 micron mas diferente do tipo 3 ela é não calcificada e eles descrevem essa cavitação certo? então o que a gente consegue ver é que ela não tem aquele aspecto em amora que é como se fosse vários lobos juntando ela tem uma cavitação e ela é não calcificada muito associada à linfoangiomatose pulmonar que novamente é mais uma característica da esclerose tuberosa então acho que aqui falando que no olho direito da nossa paciente os próprios autores do artigo classificaram essa lesão como sendo tipo 4 ela tem mais de 500 micron e no fundo de olho ela não tinha esse aspecto calcificado então a gente não conseguia ver muito bem a lesão no fundo de olho por isso classificado do tipo 4 Bom, e era isso Boa noite meu nome é Douglas Costa sou R2 aqui do HC primeiro eu queria agradecer ao doutor Sérgio pela indicação do artigo e também esse QR Code para quem quiser ter o artigo depois para leiturar na íntegra está aí o artigo então como o professor disse ele procura caracterizar a membrana neovascular macular tipo 3 na sua recorrência por OCTA na introdução eles discutem um pouco sobre a neovascularização macular tipo 3 dizendo que desde 2008 quando foi cunhado por Fond que muitos debates sobre sua patogênese seja que a membrana começa na porção intraretiniana na córreo capilar nos dois locais ao mesmo tempo e eles dizem também que nesse trabalho o mesmo grupo que realizou esse trabalho que é um grupo italiano em 2018 eles publicaram uma pesquisa dizendo que encontraram focos hiperrefletivos intraretinianos que eles apontaram como um indício de neovascularização macular tipo 3 incipiente ou seja eles apontaram que aí talvez houvesse uma relevância do plexo vascular profundo na patogênese dessa doença aqui eu só quero mostrar um pouco do trabalho de 2018 porque vai ser importante para a nossa discussão nosso CTA estrutural na segunda coluna aqui eles apontam então o foco hiperrefletivo e mostram que tem um fluxo anômalo mesmo quando a membrana neovascular maculare não está ativa aqui não tem edema não tem nada dos achados da membrana neovascular de protetis na próxima imagem um mês e meio depois no estágio pré-clínico ainda não tem nenhum achado da membrana neovascular e aqui na terceira imagem então eles mostram que no trabalho esse foco hiperrefletivo pode ser um indício de membranas de neovascularizações incipientes então nesse trabalho em questão que a gente vai discutir hoje eles querem com uma análise pareada de o CTA em três momentos no baseline quando a vascularização macular tipo 3 está ativa comparado com o momento pós-tratamento em que não tem exudação e depois uma análise na recidiva eles fazem fazer essa comparação para ver se encontram algum achado para correlacionar e ver se tem alguma diferença no CTA nessa neovascularização quando ela é recorrente os métodos então é um estudo multicêntrico retrospectivo de corte os pacientes todos tinham mais de 55 anos tinham diagnóstico de DMI neovascular tinham uma membrana neovascular macular tipo 3 ativa sem tratamento que eram diagnosticados pelos critérios de anuse que tinha que contém então uma neovascularização intra-sub-coroidal e também as anastomoses retinocroidais além disso depois eles classificaram pelo estadiamento de sul que consta então nessas duas imagens a única diferença que imagem de baixo aparece um DEP drusenoide esse é o estágio precursor onde somente existem focos hiperrefletivos que são a migração intra-retiniana de IPR no estágio 1 já aparece então o edema macular cistoide no estágio 2 já existe uma invasão da retina interna com quebra da limitante externa podendo também haver quebra do EPR e no estágio 3 essa invasão já ultrapassa o EPR então além disso os pacientes tem que ter três exames em três momentos no baseline no estágio não oxidativo pós-tratamento e na recorrência o tratamento foi feito de uma forma loading dose de três rejeções mensais e esquema PRN após os critérios de exclusão foram esses a análise que eles fizeram nesse trabalho é mais importante a parte de imagem do que a parte de análise estatística por si só então essa é a única tabela do artigo o N dele é de 12 eles analisam então a correção visual a espessura da mácula e a espessura da coroide esse primeiro p é relativo ao teste de análise de variança do anólogo então eles mostram aqui que tiveram diferenças entre os grupos em relação à acuidade visual e em relação à espessura da macular e não em relação à espessura coroideana aqui o segundo p é em relação à comparação do estado não oxidativo com o baseline é importante só dizer que como foi feita uma análise pós-hoc utilizando o pão ferrone o p que a gente tem que utilizar é o p linha de 0,16 que no caso é dividido por 3 então a gente tem que após o tratamento a acuidade visual é melhorada mas por essa análise a espessura macular não o segundo p é da comparação da recidiva com o estado não oxidativo e a melhora nos dois parâmetros falando falando um pouco das imagens obtidas a gente vai ter então aqui a imagem de dois pacientes diferentes a primeira coluna no cross-section com o flow a gente vê que existe um fluxo aumentado da parte da retina interna que faz uma nostalmose com a córnea capilar e com o EPR além disso eles colocam essa aquisição EPR EPR-FIT que é um modo de aquisição que segundo alguns artigos ela tem a maior sensibilidade para a captura de neovascularização tipo 1 na imagem ao lado a gente tem a mesma questão de um fluxo aumentado intraretiniano com anastomoses com a córnea capilar e EPR após o tratamento eles mostram que esse fluxo de anastomose não acontece mais e que existe ainda um fluxo aumentado da região do plexo vascular profundo aqui na seta branca apontada e na recidiva no mesmo local onde o fluxo estava aumentado do plexo vascular profundo retorna então as anastomoses depois de algum tempo com a membrana ativa presença de cistos edema e etc todos os achados na discussão eles mostram isso quer dizer então que todos os pacientes deles todos os doces que foram analisados tinham então esse fluxo aumentado intraretiniano com anastomose de colio capilar e que depois do tratamento esse fluxo cessou apesar de ter mantido um fluxo anômalo somente na região do plexo vascular profundo eles discutem então se existe aí a formação de alguma uma formação fibrovascular que por enquanto é indetectível indetectável mas que ela permanece ali sem a gente poder ver e na recidiva no mesmo local provavelmente nessa região em que há uma formação fibrovascular tem então um downgrowth ou seja um crescimento da região do plexo vascular profundo até a região do EPR e colio capilar reativando essa anel vascularização tipo 3 as limitações do estudo então é que ele é um estudo retrospectivo a nossa é pequena e eles não conseguem fazer uma correlação estopatológica então é impossível excluir comprovadamente que houveram alguns artefatos na aquisição das imagens como conclusão eles disseram que o fluxo detectável aumentado do plexo capilar profundo junto que estiver crescendo ao EPR e colio capilar é uma condição importante para a recidiva de membranas neovascularis tipo 3 e que a detecção desse fluxo ou dessas alterações podem permitir um estabelecimento de tratamento mais ágil era isso que eu tinha para apresentar hoje muito obrigado excelente Douglas fez a revisão do artigo super bem feita parabéns combinado boa noite a todos meu nome é Felipe sou fellow da retina cirúrgica e hoje eu vou apresentar o caso o caso cirúrgico gostaria antes de começar a apresentação agradecer ao doutor Leandro Cabral pela condução do caso a doutora a doutora Vera castanheira pela documentação ecográfica e o doutor Gustavo saco por ter auxiliado no ato cirúrgico então é uma paciente do sexo feminino de 58 anos de idade natural e procedente de São Paulo dona de casa com queixo de trauma ocular contuso há dois dias a paciente foi vítima de violência doméstica sofreu um trauma contuso em olho direito com um frasco de desodorante em alta velocidade há dois dias desde então apresentava baixa cuidado visual aguda em olho direito e dor ocular de antecedente oftalmológico quando ela chegou para a gente já no segundo dia de história ela já estava em uso de cómvigan duas vezes por dia dorzulamida duas vezes por dia e predinizona de três em três horas em olho direito de antecedentes pessoais a paciente era hipertensa e diabética em uso de nalapril hidroforotiazido e metformina a acuidade visual dela era de movimentos de mãos no olho direito e um do olho esquerdo o exame pupilar era impraticável já vou mostrando nas fotos seguintes uma utilidade ocular extrínseca sem alterações a pressão intraocular era de 38 e 15 o exame externo ela tinha um FCC em supercílio direito e pálpebra superior direito que já haviam sido suturados a biomicroscopia da paciente é essa mostrada a seguir então a gente consegue ver aqui nessa região a íris toda desinserida em mais ou menos aqui uns 270 graus com a região pupilar aqui nessa parte nesse corte eu consigo mostrar um pouco melhor uma HV que ela apresentava aqui o cristalino subluxado aqui uma outra foto tentando mostrar o cristalino também em fenda no próximo exame eu vou mostrar uma biomicroscopia ultrassônica aqui para quem não está familiarizado esse é o corte axial horizontal então essa linha azul é o sentido do corte que eu vou mostrar aqui então nessa região a gente mostra o cristalino subluxado aqui na região temporal a região das 9 horas aqui o vítreo uma bolha vítrea vindo para a câmara anterior nessa outra imagem também continua um axial horizontal mas nessa imagem a gente consegue mostrar um pouco melhor a região da desinserção da íris consegue fazer mostrando para a gente o diagnóstico diferencial entre diálise de íris ou descolamento de corpo ciliar ou diálise de corpo ciliar então mostrando aqui o corte da íris é uma diálise iriana mesmo que a gente vai ter mostrando também o moracoso o aumento da ecogenicidade na câmara anterior compatível tanto com o processo hemorrágico quanto inflamatório do trauma que a paciente teve aqui mostrando também a região pupilar totalmente deslocada para as 9 horas na região nesse outro corte da UBM também a gente queria mostrar que a íris ela se mostrava aplicada com o exame que a gente conseguiu ver das 7 horas até as 10 horas então aqui na foto se a gente for olhar aparece que aqui as 6 horas 5 horas ela aparece aplicada mas é a íris dobrada sobre ela mesma aqui ela estava desinserida então mostrando aí 270 graus mais ou menos de desinserção iriana o exame ela tinha uma HV a córnea não estava muito boa a gente não conseguiu documentar o fundo de olho então o ultrassom teve um papel importante para a gente ver que ela não tinha um descolamento retiniano a princípio e a gente conseguia ver nesse corte axial horizontal o edema de papila apresentado pela paciente a gente atribuiu secundário ao trauma embora menos comum mas era essa explicação para a gente no momento esse corte em L8 a gente conseguia identificar o cristalino subluxado com essas bandas vítreas que aderiam levavam o cristalino até a parede ocular o corte em T7 relativo a essa mesma posição do cristalino mostra a íntima relação que ele tinha com a retina a parede ocular e a retina na região e as bandas vítreas também presentes aqui então diante desse caso de uma paciente de 58 anos de idade vítima de trauma contuso com uma diálise de íris de 270 graus cristalino subluxado com hemorragia vítrea um edema de papila e traumático e a cuidade visual de IMM e uma PIL de 38 eu gostaria de abrir para a conduta do caso perfeito alguém quer fazer quer começar a fazer comentário problema é violência doméstica hein puxa vida 58 anos uma visão bastante ruim então você tem esse cristalino subluxado tem hemorragia na câmara anterior tem uma íridodialise aparentemente a retina está aplicada a gente não consegue ver se tem ruptura a gente não consegue se tem outras lesões associadas na retina pode ter uma ruptura de coroide pode ter hemorragia abaixo da limitante interna a que conduta quem que quer falar Leandro você quer comentar posso comentar eu estava esperando como eu conheço o caso eu estava vendo se outras pessoas não queriam comentar posso eu quem é eu Pedro Pedro pode falar bom esses casos realmente são bastante complexos né um caso que a gente acaba infelizmente se deparando o pessoal tem visto aumentar isso é uma coisa que algumas pessoas relataram aumento dos casos de agressão doméstica né por conta da pandemia né marido e mulher em casa muito tempo junto acaba dando esse tipo de problema infelizmente né nesse caso em particular eu acho que a cirurgia você partir para uma resolução cirúrgica do quadro talvez seja bastante importante do ponto de vista de investigar se existiu alguma lesão mais extensa de coroide alguma coisa do tipo assim uma lesão de retina que possa levar ao descolamento de retina que complicaria mais ainda o caso né então na verdade você deveria entrar remover esse sangue da melhor maneira possível e provavelmente tentar pressurizar esse olho porque essa essa pressão aí de 38 a gente precisa tentar limpar evitar que isso evolua para um para um glaucoma aí de repente as células se sentadas no momento você tem o ifema né talvez você fazer essa limpeza isso já reduz um pouco a pressão mas com essa desorganização com essa hemorragia vítrea e você tendo um caminho para a passagem direta você pode fazer um glaucoma de células fantasma no futuro então tudo me fala a favor de fazer uma resolução cirúrgica nesse momento lógico você vai fazer uma resolução parcial eu acho não sei se eu já faria nesse momento fixação fixação de lente etc mas eu acho que a gente tem que investigar melhor essa retina se não tem nada se não tem nenhuma ruptura da retina triférica e por isso eu acho que a gente deveria tentar fazer uma resolução cirúrgica nesse caso Pedro você faz a estrutura da íris o senhor Leandro eu sei que você operou mas só explorar um pouquinho mais o Pedro você faria já a estrutura da íris para tratar essa íris do diálise eu concordo que em plantação de secundar de leite talvez você possa esperar fazer um segundo tempo mas eu acho que talvez a anatomia da íris seria importante eu tenho eu tenho que ver como está essa íris no intraoperatório as vezes ela está tão enrolada que você não consegue desenrolar e estruturar eu já vi isso acontecer se você conseguir desenrolar ela você consegue fazer uma estrutura sim mas eu não sei ela está muito desorganizada acho que dá deve dar se você tivesse um tempo maior talvez duas semanas talvez com um tempo curto quer dizer se você conseguisse manipular a íris você já faria a estrutura sim eu acho que até com essa extensão grande eu tentaria fazer aquela silvim machine você faz um sulquinho e você tenta entrando e saindo que é uma forma interessante de fazer essa estrutura perfeito então Leandro você quer continuar comentando eu queria primeiramente eu queria parabenizar o Felipe porque a documentação desse caso está fantástica tem um interesse fenomenal fez uma documentação bonita e está ajudando bastante a paciente da melhor maneira possível um caso extremamente difícil um segmento anterior totalmente desorganizado e as fotos por mais que tenha que a gente tente a documentação não equivale ao exame dessa paciente essa paciente estava com esse diafragma iriano totalmente solto dentro da cavidade e quando você examinava uma parte da íris estava no eixo pupilar lá para a cavidade vítrea ela não estava totalmente enrolada para a nasal como dá a entender a foto a gente vê que a parte temporal da íris ela ficava balançando lá dentro eu concordo com o Pedro aliás existia a hipótese de que houvesse tração sobre essa retina e a gente sem enxergar o ultrassom mostrando que a retina estava aplicada foi o que eu conversei com eles com os meninos com o Felipe eu acho que tinha que fazer realmente uma cirurgia exploratória nessa cirurgia exploratória eu não via como começar a cirurgia sem logo colocar essa íris no lugar porque ela ia estar na frente na hora que instalasse o sistema de visualização de terectomia ela ia estar passeando na frente do cirurgião ia ser um incômodo a íris então eu acho que teria que realmente tentar recolocar essa íris no lugar e a ideia foi realmente utilizar a técnica do swing machine porque senão você vai utilizar diversos fios diversos pontos em U para ancorar em vários lugares essa íris como a extensão é muito grande a técnica de máquina de costura eu acho que seria uma técnica bem apropriada não se sabe também exatamente o porquê da hipertensão ela provavelmente ela teve um trauma muito severo com desorganização do ângulo mas você vê aquela bolha vitre na cama anterior a gente também não sabe se houve ou não ruptura do cristalino com material proteínáceo associado você tem que também tirar essa hemorragia por conta dessa possibilidade do próprio sangue estar também atrapalhando mas o fato é que essa paciente muito provavelmente vai evoluir com pressões elevadas no pós-operatório eu achei na época que eu indiquei a cirurgia que realmente suturar essa lío nesse momento seria demais a gente não sabe como esse olho evoluiria e o que eu indiquei foi realmente fazer uma vitrectomia exploratória com a fixação dessa lío dessa lío não dessa íris e fixação de lío num segundo momento assim como algum procedimento antigloalcomatoso em segundo momento de acordo com a evolução do quadro mas é um quadro bem dramático e vamos ver como que evoluiu eu não participei da cirurgia não viu Sérgio só indiquei no ambulatório a indicação foi perfeita eu acho que a gente concorda completamente tem alguém que faria algum procedimento diferente algum outro comentário Sérgio acho que só para a gente ilustrar aí uma questão para o pessoal que não é do HC a gente faz as cirurgias nesse momento lá no HU acho interessante a gente falar isso que a gente está funcionando em locais separados nos pronto-socorros o pronto-socorro HC é COVID a oftalmologia está lá no HU e com uma indisponibilidade de salas com uma disponibilidade menor do que a gente tinha lutando aqui mas estamos conseguindo tocar o barco isso sim Felipe você quer mostrar o procedimento então o plano terapêutico para paciente foi a realização da vitrectomia com a facomodificação via posterior e com a reconstrução do segmento anterior no mesmo ato operatório e a gente preferiu deixar para um segundo momento então a fixação da lio e o glaucoma para depois a técnica utilizada para a reconstrução do segmento anterior dessa paciente foi essa do two-fold technique então tentando demonstrar aqui nas imagens como ela foi feita então primeiro a gente fez uma peritomia límbica e uma abertura de um milímetro na córnea diametramente oposta ao local que a gente gostaria de fazer a sutura então usando o ProLen 10 zeros com agulha reta a gente entra primeiramente com uma agulha pega bem na borda da íris e acaba saindo aqui a um milímetro e meio do limbo você pode sair diretamente com a agulha do ProLen 10 zeros ou você usa uma agulha de insulina para usar de trilho para conseguir fazer esse caminho melhor então a gente consegue ver que depois que você entra com uma agulha você faz o mesmo procedimento pela mesma incisão de um milímetro que você abriu com a outra agulha e no final você vai acabar dando um ponto em 1 nessa íris então cada ponto que você acaba utilizando essa técnica usa um fio de ProLen diferente então usa bastante fio de ProLen e foi a técnica que a gente acabou conseguindo fazer porque a gente até pensou em fazer a técnica do sewing machine da máquina de costura só que a gente dispõe apenas do ProLen 10 zeros e por mais que a gente tinha agulha de 30 gouges aquela usada geralmente para anestesia odontológica mas a técnica originária é usada o ProLen 9 zeros que ele é um pouco mais espesso e ele permite a passagem por dentro da agulha esse ProLen 10 zeros ele dobra muito fácil e a gente não conseguia fazer a passagem da linha por dentro da agulha no final a gente não fez nenhum suco escleral a gente fez só a peritomia límbica mesmo e acabou rodando os pontinhos para dentro do globo e por causa de toda a questão do covid a gente não tem a nossa parte de documentação do ato cirúrgico mas esse eu trago a foto do pós-operatório de uma semana dessa paciente a gente durante a cirurgia a retina estava aplicada mesmo a gente acabou evidenciando uma pequena rotura naquela região que o cristalino fazia o contato com a parede ocular que acabamos fazendo laser na região e deixando com gás com C3F8 e uma semana depois então aqui a gente consegue ver a córnea ainda tem um pouco de opacidade o gás lá atrás e a íris ficou com uma medriase paralítica mas conseguimos colocar 360 graus fazer essa reinserção aqui nessa imagem eu coloco o local dos pontos que a gente fez foram três pontos para conseguir fixar a íris nos 270 graus que estavam dialisados e essa paciente evoluiu com intolerância o uso dos hipotensores ela está com 44 agora de pressão intraocular e está em programação agora essa semana para fazer um tubo perfeito deixa eu te perguntar perguntar uma coisinha Felipe a retina eu perdi aqui quando você falou a retina não tinha nenhuma ruptura associada e nenhuma lesão córiorretina associada não a lesão que acabou sendo feita foi o cristalino mostrado aqui no ultrassom ele estava bem aderido essa região temporal e acabou tendo uma rupturinha aqui que a gente bloqueou na hora mas a retina estava aplicada em si durante a cirurgia e você fez a limpeza do cristalino com o 23 gauge com o vitriófago com o vitriófago isso ele era mole e foi fácil de fazer certo? foi fácil ele estava com a cápsula íntegra a gente acabou comendo ali na frente mesmo tinha um edema de disco que o ultrassom sugeriu com o artifício aquela sugestão por tração talvez ou não? tinha edema de papila intraoperatória a gente foi identificado tinha e tinha alguma tração vítrea no disco? não a gente não conseguiu justificar pelo vitro a gente acabou considerando traumático mesmo fora aquela ruptura atrás na inserção do cristalino com a retina nenhuma outra ruptura associada de hálise nada? não não tá e a ruptura de coroide também não não tá perfeito perfeito eu acho assim caso muito complicado mas eu acho que ele está sendo conduzido da minha opinião de uma maneira apropriada se a gente ficasse numa conduta expectante possivelmente isso ia evoluir para um descolamento de retina que ia complicar demais o manejo desse caso e até o prognóstico que já não é bom ela tem esse glaucoma traumático bastante avançado agora com a viterectomia pode ser colocado até um tubo via parce plana porque já não tem mais vítreo conseguiu-se remover as trações de modo que a retina provavelmente não vai descolar e agora o que eventualmente precisa avaliar o prognóstico visual desse olho controlar a pressão intraocular e fazer o implante secundário de lente intraocular na minha cabeça eu não via muito outra maneira de se conduzir esse caso gostaria de saber a opinião dos colegas porque realmente a gente não sabia o que estava acontecendo lá atrás e realmente havia uma rotura com tração retiniana isso não ia evoluir bem na minha cabeça eu também concordo eu não vejo indicação para o gás aliás é a rotura que tinha tinha esquecido da rotura outra no chat aqui tem uma pergunta sobre laser 360 existe uma corrente de cirurgiões que fazem laser 360 graus eu não acho que tem indicação de fazer porque você identificou uma rotura você tirou toda a tração removeu o vítreo então o risco de você formar outra rotura por tração é mínima então eu acho que o laser é suficiente naquela rotura o gás está tamponando aquela rotura que apareceu eu não faria laser 360 graus porque na cirurgia você tem uma boa visualização de toda a periferia da retina eu concordo também eu acho que isso é mais psicológico para o cirurgião achar que está protegido do que outra coisa porque se você conseguiu remover bem a base vítrea via onde estavam as roturas e você vai lá e trata a área suspeita fazer um laser 360 graus você vai estar estimulando que haja uma contração tecidual não vai estar prevenindo nenhum tipo de descolamento porque se você tiver uma contração isso pode acontecer atrás da linha do laser e eventualmente se isso acontecer o resultado vai ser bem mais difícil se você acha que tem uma tração vítrea importante na periferia que você não conseguiu tirar com a viterectomia eventualmente pode pensar em colocar uma faixa alguma coisa nesse olho mas esse laser eu não gosto eu não acho que seja o caminho fazer um laser 360 graus em casos complicados depois quando descola é muito mais difícil de resolver eu concordo é uma ótima pergunta então eu concordo oi você não acha interessante já que já ia fazer uma manipulação de conjuntiva fazer esse seal já fazer abordagem do glaucoma nesse caso num primeiro passo e não num segundo passo já que ela estava resistente aos hipotensores já com uma pressão alta já que essa edema de córnea pode ser pelo edema crônico da pressão intracular elevada e a retina estava colada você não pôde ir meio preparado para que a hora que fizesse a abordagem da conjuntiva o seal já tentar planejar uma manipulação ali para fazer um flapzinho para colocar um tubo mas Elio como que você garantiria que ela não evoluiria sem hipertensão ocular no pós-operatório eu acho difícil essa previsão eu faria no segundo eu acho assim a chance de ter um glaucoma secundário aqui é muito grande mas esses casos como essa desinserção grande corpo ciliar machucado eventualmente a gente vê que também fazem hipotonia no pós-operatório frequentemente sabe choque ciliar hipotonia enfim eu achei que estava muita coisa acontecendo e naquele primeiro momento eu não tive a convicção de que ela ia evoluir com essa pressão tão elevada eu entendo o ponto e retrospectivamente você estava certo se tivesse colocado uma válvula aí para ela teria sido melhor mas eu fiquei com receio de realmente fazer uma hipotonia de evoluir não tão bem assim porque eu sempre acho mais fácil mais tranquilo a hipertonia do que hipotonia porque quando a gente tem hipotonia geralmente esse olho está evoluindo para um processo atrófico etc então eu fiquei inseguro de indicar um tubo de primeira assim foi essa a minha maneira de pensar tá agora palpitando depois é mais fácil realmente eu concordo obrigado não imagino Felipe alguma outra consideração não é isso mesmo professor Leandro vamos ver como que ela essa paciente evolui é como se fosse uma luta que a gente tem vários rounds ganhamos o primeiro round mas a gente tem que continuar em cima porque senão essa paciente vai perder a visão por conta desse glauco coma traumático então é continuar na luta eu acho na minha opinião que a melhor abordagem para ela seria a colocação do implante valvulado via parciplana porque ela já tem uma vitrectomia feita já tem um segmento anterior complicado e eventualmente poderia combinar aí da equipe do glaucoma entrar com a retina porque a gente consegue colocar instalar uma infusão e colocar esse tubo via parciplana de uma maneira bem menos traumática do que quando o glaucoma está sozinho eles abrem o olho o olho faz uma hipotonia severa brusca com risco de descolamento de coroide etc mesmo porque ela está com o C3F8 na hora que entrar dentro do olho é bem provável a pressão vai de 40 para zero e aí você tem descolamentos de coroide se você tiver uma infusão mantendo esse olho fica melhor os casos assim que eu acabo eu mesmo fazendo tubo via parciplana etc mas a gente pode colocar o glaucoma na jogada e ver a opinião deles mas eu colocaria via parciplana com a retina junto seria essa maneira na minha opinião ótimo excelente se alguém tiver mais algum comentário sobre o caso cirúrgico então assim eu queria agradecer todos a aula do Alain o caso que eles apresentou a imagem que o Sumit apresentou o artigo do Douglas o caso cirúrgico do Felipe as apresentações foram excelentes parabéns para vocês parabéns obrigado para todos que participaram